Policiais Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo promove a união de forças para combater os crimes na região de Mutum. A Operação Conjunta facilita o monitoramento de grupos criminosos que atuam em Minas e fogem para a federação vizinha, né? Ou vice-versa, né? A ação tem a finalidade de reforçar a segurança na divisa e combater a criminalidade violenta. O Tenente Tiago Silva, ele falou sobre a primeira semana da operação e a gente vai reproduzir aqui. Pode balançar. O Corrência Conjunta Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo, mais um reforço ali também da Polícia Militar de Meio Ambiente. Mutum guarda uma particularidade, se é a cidade mais distante aqui dentro do 11º Batalhão, mais distante da sede, né? Eu digo, e faz divisa ali com o Estado do Espírito Santo. Um município bastante extenso, com a zona rural muito grande, diversos distritos. Então, essa é uma estratégia, né? Do comando de estar aproximando ali as polícias mineiras e capixabas para que possam, em conjunto, combater a criminalidade, sobretudo a criminalidade violenta naquela região de divisa de Estados. E a Polícia do Meio Ambiente também tem um grupamento, né? Uma base avançada, digamos assim, lá em Mutum, que atua rotineiramente também na zona rural, né? No combate prioritário a crimes de meio ambiente, mas também na prevenção criminal de forma geral. Conforme eu disse, o 14º Batalhão de Batiba é quem faz divisa ali, né? Então, tanto os pelotões de Mutum quanto Lajinha, que são ali confrontantes, né? Rotineiramente realizam essas operações, porque acaba que os infratores fazem intercâmbio, né? Os de cá vão até o Espírito Santo e vice-versa. Então, é muito importante esse contato diário das patrulhas ostensivas e também os serviços de inteligência aí de ambos as polícias constantemente trocam informações. Principalmente os crimes contra a vida, né? É questão de crimes violentos, principalmente homicídios, tendo em vista alguns distritos serem bem afastados, já na área limítrofe ali com o estado do Espírito Santo, acaba facilitando, de certa forma, que os infratores cometam um crime em Minas Gerais e possam vir a evadir para o estado vizinho. Tá aí a operação divisa segura.